Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, foi o maior pessoal do seu ouvido aí que deu um gritinho se querendo, mas é um gritinho, tudo bem, gritinho do mal, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro, aquele botãozinho azul para você virar membro, ganhar aquele salvezinho exclusivo no final do vídeo, tá ligado? Mas também quem comenta os 10 primeiros comentários dos vídeos, tá ligado? Também ganha um salve. É o seguinte, tá vendo que tem um cara ali? Tem um cara ali que alguém pegou, tá ligado? Alguém pegou ali, um cara ali que a gente vai dar um jeito nele agora, tá ligado? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, Fala aí, Escobar, Escobar, ou! Então, mano, é o seguinte, esse palhaço aí foi pego... Lá na outra favela? Exatamente, já perguntei os bagulho pra ele, eu deixei ele pensando pra ver se ele lembra algum nome dos caras lá, e o que eu vou fazer pra passar a gente, sei que você tá chegando agora aí na favela, é, eu vou fazer ele vender a casa dele aqui e vou matar ele. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Então, esse cara, ele tá com a roupa de um cara que eu tava querendo pegar também, velho, deixa eu só tentar ouvir a voz desse cara, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só ouvir, eu tô achando que esse cara é aquele da garagem, que meteu o louco lá quando tava falando com o policial que o cara bateu no meu carro. E aí, Jão, lembrou os nomes aí? Opa! Não, não era ele não. Eu, brother, eu vou dar a real pra você, velho. Eu tô num ramo, eu tô num ramo de ganhar dinheiro. Como eu tô no meu dinheiro? Eu ganho dinheiro vendendo droga. Entendendo? Não era esse cara, não. O que que acontece? Eu frequento duas favelas. Por que que eu não procuro saber o nome de ninguém? Tanto de vocês, quanto deles, velho. Porque eu não vou me envolver, tá ligado? Não tem como eu me envolver, porque eu dependo do que vocês façam pra gente. Eu dependo do produto de vocês. Aqueles dois caras, tá ligado? Aqueles dois caras, aqueles três caras. Calma aí, calma aí você, mano. Dá pra me falar, pô. Pô, abaixa a voz, mano. Só fala baixinho, hein, caralho. Não, quando eu puder passar, eu falo aí. Qual a garantia que você vai me dar, que você não vai passar nenhuma informação de nós lá pra eles? Cara, não tem como ter garantia, não. É palavra, velho. Não tem o que fazer, velho. É palavra. A mesma coisa que eu tô aqui, você tá me perguntando o nome do cara lá. A mesma coisa que eu não falo o nome dos caras lá, que eu nem lembro, velho. Porque lá eu chamo, o cabeça tá aí, eu falo desse jeito, tá ligado? Porque eu não quero nem saber o nome dos caras, que nem eu falei pra você. Eu trabalho com venda de drogas. Pra mim poder não me envolver nessas coisas, é bom eu não saber nem o nome de vocês, tá ligado? Entendi, entendi, mano. Eu vou, compro minha parada, compro minha parada. Tem quanto tempo você tem em casa aqui, irmão, aqui no morro? Eu tenho casa aqui, já vai ser a terceira semana que eu vou pagar. Terceira semana que você vai pagar? Quanto tempo que ele não paga aí a casa, irmão? Isso, isso que tá, desde o dia 29 sem coisa, eu acho. Desde o dia 29 sem pagar, você tá? Negativo. Eu paguei, calma aí. Eu paguei, eu paguei... Quem está aqui na quadra? A última vez eu paguei com o dia atrasado, que foi semana passada. Eu vim se na quarta. Eu paguei quinta-feira pro gerente aqui. Inclusive, ele foi lá em casa, tirou uma foto do meu baú. Eu tenho até no comprovante do e-mail que eu mandei pra ele com a foto do meu baú pra ele, entendeu? Entendi, entendi. Eu paguei com o dia atrasado, entendeu? Como é que é? Você falou que não tá atrasado o seu aloguel? Não, tá atrasado. Ele, eu sempre... Ah, tá, beleza. Eu sempre olho a data, fui instalar, passou a data, não me envio. Pode crer, pode crer. O máximo que atrasou foi... E quanto tempo que você mora lá na casa, na favela dos caras? Acho que o mesmo tempo que aqui também. Você comprou junto, então, a casa? Foi, comprei junto. E lá os caras sabem o que você compra aqui? Sabe. Eu já falei, eu tenho casa lá na outra favela lá, cara. Eu só não quero me envolver com nada disso aí. Então você já falou pra eles lá que você compra aqui também? Hã? Você já falou pra eles lá que você compra? Não, eu falei que tem casa. Você falou que tem casa aqui. Por que você nunca chegou pra nós e falou que tem casa lá? Eu já falei, já. Quando eu comprei, eu falei que tem uma casa lá. Não, não... Falou pra quem isso daí? Aí, eu já... Que nem eu falei pra você, como é que eu vou saber? Porque eu falo isso, eu não conheço o nome de ninguém, cara. Ah, pode crer, pode crer, velho. Eu já falei pra você na primeira vez aqui. Você falou que sabia o nome de uns lá. Não, sei não, hein, cara. Sei não, hein, mano. Os dois deles nunca falam os nomes deles lá, porque eles também não são beijos, né, velho. Chega aí, chega aí os dois aí, chega aí. Eu já falo o nome do cara. Sei não, mano. Acho que dá pra usar esse cara, hein, velho. Acho que dá pra usar esse cara pra fazer alguma coisa, velho. Eu acho que dá pra usar esse cara pra fazer alguma coisa lá nos outros. Eu acho que dá pra usar esse cara pra pegar informação pra nós, velho. Então, mas quem me disse que ele não tá... É, não tá falando isso aí. Então, mano, aí é que tá, velho. Principalmente agora que a gente tomou ele aqui do armário. Não, mas aí é que... Se ele contou pra eles lá que tem casa aqui pra gente não contou, como é que a gente tem um... Então, mas ele falando que contou, tá ligado? Tem que ver se realmente alguém já ouviu isso, velho. Então, eu tô tentando puxar quem foi que me deu a casa atrás. Então, aí vai confirmar se ele realmente comprou. Porque isso pode acontecer, tá ligado? O cara vai morar aqui e ir lá e comprar dos dois lugares, né? Quando não tiver um local, ele compra de outro. Isso acontece, mano. Eu não sei se é que autoriza a fazer isso, mas pode acontecer mesmo. Então, tipo assim, é... Ver realmente se esse cara... Eu não tenho certeza. Você tem certeza que esse cara tá passando informação? Eu não tenho, mano. Eu não duvido nada. Será? Será, mano? Aí você que sabe, velho. Aí, velho. Aí... Eu vou te mostrar como ele não falou que tinha a casa aqui. Quem vendeu a casa pra ele aqui foi o DV. E o DV que falou que ele tava lá na casa dos caras. Entendeu? Entendi, entendi. O DV que viu ele lá. E como é que ele tava lá? Como é que ele tava lá? Em cima de uma van. Quem viu em cima de uma van? Em cima de uma van, tipo... Eu tava curtindo lá? Tava brincando? É, tava ele e outro cara, tá ligando. Tô mandando o seu e-mail a foto. Deixa eu ver, tu fala com a roupa vermelha, hein. Não, tem vermelho, não. Eu tenho lá em casa. Não, depois eu vejo lá. É, realmente nessa foto aqui parece até que o cara tá segurando lá. Tá ficando tempo lá, pá. Parece que ele, tipo, pegou amizade com o pessoal de lá já, né? Entendeu? Então, pode. Sei que ele passa informação daqui pra lá mesmo, mano. Aí é osso. Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer, já que ele não quer lembrar de nada, eu vou fazer ele vender a casa dele na faixa. É, fala que você vai, tá ligado? Vai mandar ele embora, mano. Pra ele ficar só lá naquele outro local, vai lá, vai. Quem tá? Fita com a gema ou bagulho? É, vamos lá na casa do grupo. É, mano, já era esse cara aí, tio. Esse cara já era. Esse cara já era. Seu cabelinho, é o seguinte. Você vai levar nós lá na sua casa agora, demorou? Levo. Vamos lá verificar essa casa sua aí, irmão. Tranquilo, vamos lá. Vai lá, vai lá. Tenta correr não, mano. Não, pô, tá tranquilo. Vai lá, segue o caminho correto aí, mas você vai conseguir subir aí. Pode ser por aqui? Vai lá, vai lá. Vamos lá na casa do cara lá, guys. Calma aí, tio. A gente vai verificar, mano. Vai que ele tá passando informação mesmo daqui, velho. Não tem como provar mais. Pelo menos a gente vai tirar a casa dele. E já era também, ele. Tá, a parada é o seguinte. A parada vai ser o seguinte. Você vai se mudar daqui, tá ligado? Você não vai morar mais aqui, não. Tá na cabeça aí. Tá tranquilo? Tranquilo. Aí você vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aquele carro lá. A gente vai pegar um carro lá na frente. Você vai pegar tudo que você tem no baú. Vai botar no carro e vai vazar. Tá ligado? Tranquilo. Aí já era. Calma aí. Fica aí. Vem cá, vem cá. Onde eu tô aqui, ó. Espera aí. Fala, fala. Vem cá, vem cá. Fala. Eu aqui, eu aqui. Fala. Acho que não pode passar o cara a pegar as coisas do baú. Não, ninguém tá forçando nada, não. Ninguém tá forçando nada. Fala pra ele aí. Fala pra ele colocar tudo dentro do carro as paradas dele. Não, é. Coloca dentro daquele lugar aí. Ele falou que não precisa botar no carro não, que não pesa não. É 10 capuz e... É 2 capuz e 10 placa. A gente vai confirmar? Vai confiar? Claro, vai confiar. Vou tentar colocar. De boa. Manda vender a casa aí, mano. É, esse aí já era, mano. Eu ia botar tudo as coisas dele aqui dentro? Não, não adianta nada. Ele pegar as coisas que eu vou matar aí, gente. Tá, mas aí, mano. As paradas iam ficar com nós, né, porra. Ah, pode ficar. Fica inteligente. Não, imagina. Vou te ligar pela elogia aí. Olha esse cara passando aqui toda hora, mano. É bom, é bom, é bom. Vai tá passando toda hora aí, mano. Não, é que eu não tinha droga suficiente pra fazer a entrega ali não, mano. Ah, tá. Dá um pé aí, então. Dá um pé. Volta aqui 5 minutos, irmão. Pode querer, pode querer. Falou. Porra. Vai tomar um retão daqui a pouco. Vai tomar um retão, ó. Em cima do meu carro. Esse carro é muito baixo. Se eu subir aí, você vai tomar um retão, hein. É, velho. E o tortão? Meu tortão. Esse cara vai vender não, mano? É, mano. Tá conseguindo não, velho? Já, já vi aqui já. Já vou vender já. Já tá. De boa, de boa. Comprou? Comprou, comprou. Que outra! Que outra! Já era, já era, já era, mano. Agora tem que tirar o cara daí, né, mano? É, exatamente. Quem é o... Deu, leva, leva, leva. Deixa eu ver se tem uma coisa. Cara, é. Virou de... É, gajo. Já era, mano. O cara dá pra essa informação daqui pra lá, velho. Certeza. Pela foto ali, mano. Ele tava lá, metendo louco. Deixa eu voltar ali pra casa ali. Só um segundinho. E eu já volto com vocês, mano. Já volto com vocês. Vamos fazer outra parada. Calma aí. Voltando aqui, rapaziada. Toma aqui na cidade aqui que eu vou pegar uma moto, mano. Eu não tenho uma moto rápida e toda com aquele dinheiro, tá ligado? Eu vou pegar uma, mano. Eu tenho um carro daqueles ali. Só fui lá na linha aqui. Quero passar um pano ali. É, o quê? Não tem de nada. Não, eu trabalho aqui passando pano nos carros aqui na concessionária. O senhor tem um carro estacionado ali? Tenho não, tenho não. Vim a pé, mano. Tem alguém vindo? Tem algum vendedor ali na cidade? Aqui na concessionária? Tem, tem. Tô esperando ele ali. Ele tá tendendo lá dentro lá, velho. Mas nunca sai. Ele tá vendendo a concessionária pros caras lá, eu acho. Cadê? Porra. Ou ele não sabe digitar, mano. Tá doido, mano. Caralho, o cara tá lá dentro tem 50 anos, velho. Só pra você fazer uma panelinha aqui. Eu vou comprar um carro aí. Primeiro carro. Mas vai esperar aí. Pode ir, pode ir. Vou comprar uma sancha aí pra fazer uma sancha. Que que é, que que é, ó. Rapaz ali, eu tava vendendo minha moto ali. Ele ficou paralisado. Caralho, deve ter dado um preço muito alto, velho. Cara, meio que ficou um choque, velho. Ô, bolsa bonita pro rosa. É, mano, os caras tão vendendo ali na frente, ali, velho. Dessa aí de presente, velho. Não dá, não dá, velho. Ó, eu vendo por você por 10.500, mano. É sua, velho. Caraca, mano. 10.500, mano. Só não vendo por 20, porque não vai com a Barbie, não. Que eu guardei já, velho. Ah, não, porque não é a Barbie? A Barbie eu não vendo, não, velho. Eu pago 20 da Barbie. Fica muito caro com a Barbie, velho. Só sem a Barbie. Pô, esse vendedor aí vai demorar um ano, então, né? Tá que pariu. Você vai vender sua moto, você falou, irmão? É, pra vender o Golf, tá ligado? Golf MK7 pro carrinho bravo, mas os caras aí não querem comprar, mano. E a moto? Qual que é a moto? Qual que é a moto que você tá querendo vender pra ele? É aquela ali. Que moto que é aquela ali, mano? H2R? É. Quanto você tá querendo nela? Ah, por ser, mano. 300.000, tá ligado? Aí você fica com o time mesmo, velho. Aqui os caras vão te pagar a metade. Você tá metendo louco, mano. É, mano. É metade que eles pagam? É metade. É um R1, tá ligado? Ah, R1 não dá, não. Eu pensei que era H2O, velho. H2O. Não, mas o golzinho tá bravo, mano. O dinheiro, tudo nada aí. Os caras querem pagar só 40.000, mano. Com a desmaia ali, mano. É, golzinho, golzinho. Golzinho é massa, mano. Golf MK7, pô. Golf MK7, então, não é um gol, né, mano? É, é um gol, mano. É a mesma coisa, tá ligado? Pode crer, pode crer. Deve ser, deve ser. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Vamos esperar o cara voltar aí, mano. Mas esse golfe aí... Mas esse golfe aí você pagou com o quanto? Tá sem cara, irmão? Ah, o golfe aí eu paguei 80, tá ligado? Não, pode crer. Eu te pago 20 agora, mano. É, pô. Não, se quiser pagar 60, tá ligado? Nem dá, nem dá, nem dá. Tá bravo, mano. Vou pegar a moto aí mesmo. Você vai tomar a moto, mano? Porque essa moto aí acho que não existe não, hein, pô. H alguma coisa aí que cê fala. H2O, né? É, nunca ouvi falar, não. Ah, tá. Sei lá, acho que deve ser essa aí mesmo. Uma das motos mais rápidas do mundo. Exatamente, velho. Isso é só. 352 pau, 352 pau, ela, parceiro. É, vou ver se espacela aqui que eu tenho esse dinheiro todo, não, velho. Vou esperar aqui, galera. Vou dar um cortezinho aqui, senão vai demorar mó tempo, vocês idiotas do caralho aqui, velho. Mão de trouxa, velho. É eu, é eu, doutor. É eu, doutor. Bora lá, bora lá, bora lá. Não é esse aí, não. Bora lá, bora lá. Esse aí tá metendo um louco, ó. Metendo um louco é o caralho. Tô aqui até um ano já, mano. Tô metendo um louco. Desculpa, demora que o... Ele tava com um problema, sabe? Tranquilo, tranquilo, doutor. Então, a parada é a seguinte, eu tava querendo aquela moto H2R lá, doutor. Ah, sim. Ela tá 340 mil. É essa aí mesmo, doutor. Essa é que eu quero. Pode tá enviando aí o valor pra conta 743, por favor? Demorou, demorou. Caralho, tem que enviar dinheiro pra esse cara ainda, velho. Aqui tá... A chave dessa moto aí. Obrigado, doutor. Nada, valeu aí. Parabéns pela sua nova aquisição e bom trabalho. Bom trabalho pro senhor, bom trabalho pro senhor aí. Valeu. Valeu, valeu. Aê, caralho. Agora sim, mano. Pode ir lá, pode ir lá, próximo aí, mano. Opa, mano. Valeu, valeu, tio. Tem uma graninha pra me dar, não, velho? Eu sou nova que eu acho que... Tem não, tem não, mano. Você tem que pedir dinheiro ao prefeito, tio. Não é pra mim, não, mano. Mas... Essa mochila aí que eu compro a minha casa, doutor. Ó, tio, mas o que que tem? Eu trabalhei, fruto de suor e de sangue, mano. Só sem fazer a mesma coisa. É a mesma mochila que você tem, mano. Isso é da Oakley, mano. Essa mochila da Oakley aí é cara, rapaz. Tudo falsificado. Que fuscada do caralho. Tá metendo louco aí, mó bandidão, mano. Olha o seu carro aí, velho. É, meu carro aí. Meu carro aí, meu carro tá de boa. Vende pra mim. Vende pra mim. Vende pra você, 400 mil. Agora, fechou. Demorou, passa aí então. Passa o dinheiro. Ah, então. Valeu aí, bom trabalho. Qual o PayPal o que, moleque? Você tá pedindo dinheiro até agora, caralho. Valeu, valeu. Tá zoando. Vou dar ré em você, moleque louco do caralho. Vamos porra, vamos porra. Eu vou pegar minha motinha ali, filho. Mano, alguém bateu no meu carro bonito, hein. Puta merda, velho. Caralho. Cadê? Cadê a motinha? Eu vou pegar essa motinha aqui. Vou dar uma turbinada nela, velho. Vou deixar ela no grau pra gente fazer os negócios lá na favela, velho. A gente vai fazer hoje ainda, calma. Só que eu tenho que ter uma moto, né, mano. Vou guardar aqui. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ninja. Kawasaki Ninja, mano. Vocês falam que essa moto é pai, mano. Olha isso. Não tem placa, tio. É isso que eu queria, mano. Era isso, velho. E não tem cinto, não, irmão. Vamos embora. Nossa senhora, bichinho é boa, velho, ó. E é bonito, hein, mano. Nossa, calma aí, calma aí. Olha isso, velho. Quando eu botar... Eu vou equipar ela toda. Vocês estão ligados, né, mano? Ó a parada do bombeiro que eu tenho que fazer. Depois a gente faz, hein, mano. Tem mais de duas semanas que eu falei que ia fazer um negócio que eu não fiz ainda, velho. Sempre acontece alguma coisa. Primeira pessoa, primeira pessoa da moto também é madeira. Vamos embora, vamos embora. Eu tenho que definir que cor vai ficar essa moto. Eu vou meter um verdão, velho. Um verde com preto, tá ligado? Um verde camuflado com preto, mano. Cadê os mecânicos? Ixi, olha os mecânicos ali, estão todos reunidos ali, velho. Esse moleque aí eu tenho que pegar ele, hein, mano. Esse moleque meteu louco, hein. Esse blusa amarela aí, mano. Ele tem sorte. Acho que era ele, velho. Salve, velho. Salve. Cadê o mecânico? Tem, não? Ah, os caras ali estão batendo papo, falando de festa. Porra de festa, caralho. Não trabalharam essas porra, velho. Eu cheguei aqui e os caras nem aí, mano. Porra, tá metendo louco, velho. Quero pintar a cor do carro. Chega aí, chega aí, chega aí. Oxi. Não vai trabalhar não, caralho, mano. E aí, mecânico, tem que andar mexendo na moto lá, não? Opa. Opa, vamos lá. Bora lá na moto ali. O cara tá mexendo no carro aí também, eu acho. Ah, vai lá. Porra, tá metendo louco de festa, caralho. Acho que alguém tá querendo mexer ali na carro ali, ó. Caralho, tá só bravo. O cara ali tá querendo mexer no carro lá, mano. Lá, alguém lá, ó. Vai lá. Alguém vai no carro vermelho ali, pô? Porra, os caras vêm tudo em cima, pô. Aí, alguém vai no carro aí, tá um carrozinho. Deixa eu dar uma geral na moto aqui pro senhor. Não, a moto tá nova, que eu acabei de tirar da loja. Não tem como dar geral, não, mano. Que isso? Você não confia na loja, não, mano? CCH2R. 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 Ficou com isso aí mesmo, mano. Vou ficar com isso aí mesmo, velho. Beleza. Vem aqui pra gente fazer a nota fiscal. De boa, de boa, de boa. Era a única coisa que eu não tinha ainda. Era uma moto boa, velho. Essa é boa, mano. Essa é pra correr, filho. Vocês vão ver muito dessa moto na cidade daqui a pouco. Apesar de mais informações do senhor, tá? CCH2R. CCH2R. Caralho. Coisas naturais acontecem por aqui, né, mano? Que porra é essa caixa, mano? Qual que é o nome do senhor? Tonho da Silva. Ah, porra, mano. Essa caixa flutuando, velho. Que isso, mano. Passaporte? 25. O modelo da moto é qual mesmo? H2R. Caralho, mano. Nada a ver essa caixa, tio. Vai, vai, vai logo, mano. Dá o valor logo, tio. Demora pra caralho. Outro fazendo merda com a minha moto. Arranhando lá com a morra. Vai derrubar a moto, ó. Vai derrubar a moto. Demora pra caralho, velho. Vai, tio. Deu 28.050. 28.050? Tá safe, mano. Qual que é a conta? O PayPal é 2808. O valor foi quanto? 28.050. Aí, chegou esse artinho? Aí, chegou, chegou. Valeu aí. Valeu, valeu, irmão. Vou dar uma testada aqui. Valeu. Nossa, agora sim, velho. Pô, essa moto aqui tem que tá rápida, mano. Vou dar o capacete preto, cara, velho. Vambora, 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 mano. Vamos testar essa bichinha aqui, hein, velho. Nossa Senhora, velho. Essa aqui tem que ir. Sai, tiozão. Sai da frente, mano. Vambora. Nossa, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? 250, tio. Na frente da PF aqui, mano. Vambora, vambora, mano. Vamos pra favela, mano. Caralho. Vou chegar lá e a gente vai fazer algumas coisas lá, mano. Vambora, vambora. Agora sim, com essa moto aqui é outro nível, velho. Vou pegar essa estrada aqui de baixo aqui e vou dar uma testada. Essa daqui. Essa aqui que é pra batizar a moto, mano. Vambora, vambora. Vambora, tio. Nossa Senhora. 250, 260, 270, 280. 283, 283, mano. Nossa, mano. Isso que é a moto, velho. Cê é doido, velho. Agora a gente tem moto pra fazer as paradas, mano. E nunca ser pego, velho. E eu não vou dar carona a ninguém, que essa moto é só pra uma pessoa, tá ligado? Fica só eu nela, mano. Nossa. 294? 300? 300? 300 e... Caralho. 302 quilômetros, velho. 302 quilômetros, velho. 302 quilômetros por hora, velho. Olha, gente. Já cansou o cara aqui, hein. A passar mil neles. Quase que eu bati num cara ali, mano. Sem querer. Cadê o cara, tio? Caralho. Pegou 300 e não sei quantos. 305 ou 302, velho. Isso que é a moto. Agora vamos voltar na favela ali. Vamos ver o que os caras vão achar da moto. E aí, alguém tá por aí? Tá por aí? Ah, né? Estamos. Esse pai é pra ir pra favela que vai ter um negocinho pra fazer aí. Que negocinho? O visão, que tem as visão aí. Qual que é a sua visão? A visão é do visionário aí. Que faz uma flecazinha ali de leite. Fleca, mano? É, o leite é que é na riqueza. Que pariu, velho. Eu quero testar minha moto, velho. Fazer uns negócios na rua e testar minha moto. Que moto você comprou? Ah, comprei uma motinha aqui devagar, velho. Tô chegando aí. Deixa eu ver. Uhum, uhum. Olha a motinha aí. E aí, você é daqui do morro aqui, irmão? Sou não, mano. É, mano. Queria pegar uns produtos aí, mano. É, mano. É, eu não sei, velho. Eu não sei de nada, tiozão. Só entrei aqui, mano. Agora eu tô com uma motinha top, mano. Calma aí. Vou dar um cortezinho. Vamos ver o que os caras vão querer fazer, mano. Calma aí. Olha lá. Os caras estão querendo exploração que minha moto é rápida. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos ali. Vamos ali. Cadê? Quanto é que você acha que pega essa moto na reta aí? Fala aí. 550 mil, vai. Libera ali. Quanto? 50 mil, filho. Libera ali. Não, não, não. Escobar. Quanto é que pega na reta? Eu? Acho que uns 260. 260. E você, Rudy Vermelho? 250, 250. E você, o capuzado? 310. 300 e quanto? Não pega, não pega. 310? Quem é que vai fazer o teste para dar o veredito? Eu, 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 eu. Você vai todo armado com a minha moto? Acabei de pegar a moto. Eu não tô armado, não. Você sabe que eu tô trocado? Não, você, você, você é bração, mano. Vai logo, Thiago. E você vai meter o Miguel a falar que não chegou em porra nenhuma, que eu tô ligado. Vai desmanchar sua moto. Calma aí, calma. Ah, você nem é doido de desmanchar essa moto. Vocês vão vender um rim pra tirar ela agora. Cabe logo, Thiago. Calma aí, mano. Tem dois caras falando que vai. Decide quem vai, mano. Se eu arrumou, depois um faz um vai. 1, 2, 3, sei lá. Não, decide aí, Thiago. Ah, logo essa porra. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a reta, mano. Reta, tá ligado? Demorando, demorando. E se você quebrar essa moto, você sabe que você tá aqui direto com o carro bom, né? Vou tacar a molotov. Pode ir. Vai lá pro desmanchar lá. Se desmanchar minha moto, mano. Vai, deixa quieto. Não é doido? Mas já botou o capacete. É, isso aí. Isso aí mesmo que você falou. Tem de nada. Tô brincando. Eu vou pegar a estrada lá. Vamos ver. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa ele pegar. A moto pegou 305. É, logo o começo aqui na favela parece ser... Ó, já tá pegando a velocidade da moto lá. Ah, ah. Pode continuar, pode continuar. 280. Ah, peguei 305. 280 só aí. Eu já peguei 300... Eu nem tenho que ir na estrada ainda. É, vai continuar, pode continuar. Vai na estrada, velho. Peguei na estrada. É, mas tem que ver se faz curva também. 290, faz, faz curva. Bom, pera aí que deu 290. Eu cheguei agora na estrada. Tá, só pra tirar dúvidas, é mais rápido que qualquer moto que você tenha. Tá de boa. A Hayabusa é mais rápida. Você quer apostar um racha que valeu em volta? Não é, não é mais rápido na Hayabusa, não é mais rápido não. Você quer apostar um racha que valeu em volta? Não é, não é mais rápida não. Você quer apostar quanto? Quanto que pega a Hayabusa? 340. 290, 290. A minha pega 305, porra. Quer apostar um racha valendo 100 mil? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um racha valendo 1 milhão. Quem perder paga. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão, demorou, traz a minha moto aqui de volta. 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão, valendo 1 milhão. 1 milhão, desgraça. 1 milhão não, tem que ver quanto você tem, véi. Eu tenho 9 milhões, ó. E aí, como é que vai ser o negócio? Vai valer quanto essa parada, véi? A gente vai botar na reta, vamos ver quem vai ficar melhor então. 50. Quanto que vai valer? 50 de cada. 50k? É. Vamos começar certo, mano. Sem esse papinho, pá. Valendo 5 mil, mano. 5 mil, tio? Eu acho no chão, cara. Ah, você acha no chão. 5 mil, 5 mil, 10 mil, 10 mil. Eu tô te dando uma chance pra você não perder muito dinheiro, porra. Calma aí. 10 mil, véi. 10 mil? 10 mil, 10 mil. Demorou. Valendo 10 mil, rachinha. Demorou. Calma aí então. Só tirar a roupa aqui pra ir mais rápido, calma aí. As ideias. Vou tirar a calça aqui, mano, que eu não sou burro, né, véi. Tirei a calça. Ah, tirar a calça aqui pra ficar um pouco mais leve, tá ligado? Demorou, tá ligado. Calma aí, calma aí. Sem empinar aí, mano. Melhor você correr até o final lá e voltar pra ficar um pouco mais leve. Ah, sem empinar, tá ligado? Calma aí. Deixa eu botar uma capacete da sorte aqui, calma, calma. Vai ser como, vai ser como a largada? Terceira buzinada, vai. Terceira buzinada de quem? Sua, sua. Demorou, demorou, hein. Vambora, vambora. Que isso, mano? Essa moto, velho. Nossa, ele é um pouquinho mais rápido na largada, velho. Mas é minha, ó. Se continuar, ó. Chega perto, chega perto. Ô, louco, mano. É volta. Tem que voltar, mano. Tem que voltar, tem que voltar, mano. Ah, mete essa não, filho. É ir e voltar, mano. Ah, nunca vi racha, ele só vai, mano. Caralho. Aí, eu ganhei, filho. Ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Ganhei, eu ganhei, vi. Ganhou nada, tio. Ah, é o cara. O cara vai e não volta. Quem é que vai e não volta? Tá bom de novo. Tá bom de novo. Ah, calma aí, velho. Não, é um teste por cada vez. Agora você tem que pagar os 10 mil, mano. Pagar os 10 mil? Caralho, vai. Ah, você tem que pagar. Você perdeu, velho. Vai, vai, bora, bora. É o quê? Vai o quê? Vai sair na frente aí, vai. Vai sair na frente ao caralho, mano. Vai, vai, vai e volta, mano. É ir e voltar, hein. Demorou, demorou. Você buzina, vai. Vambora. Já queimou a largada, você já tá vendo, né? Já queimou a largada, tá de boa, tá de boa. Mas aí que tá, eu vou e volta, ligado? Eu vou voltar mais rápido que ele, mano. Caralho, não dá, mano. Tem que ser na retona lá da estrada, vai ficar 1x0 pra eles. 1x1, né? Vai patar 1x1. Aí a gente vai desempatar na estrada, tio. Vai desempatar na estrada. Tá 1x1. Agora a gente vai desempatar na estrada, mano. Na estrada? Demorou? Vamo por lá, então. Na estrada. Vambora. Na estrada minha pega 305, mano. Quero ver ele aguentar, tá ligado? A gente vai lá do hospital. A gente vai começar lá do hospital, lá embaixo. E a gente vai parar lá no grão, mano. Lá no grão a gente vai parar, enfim. Vamo começar do grão e descer lá pra... Porra, essa é toda ao contrário, hein, mano. Ao contrário, a gente tá do lado do grão. A gente tá na metade, mano. Que metade, tio? A gente tá no meio, o hospital tá ali do lado, mano. Ah, você tá falando lá no grão lá em cima. É, lá em cima. Puta que pariu. Ah, tira o fone, mano. Caralho. Que fone, moleque? Pô, é rádio? Mas você tá com o rádio no ouvido? Não tá. Não, não. Mas quem é que tá com o rádio no ouvido? Tá, vai ser agora decisivo, hein, mano. A gente vai parar lá no grão, mano. Lá no grão, hein. Fechou, fechou. Num grão, tio. Quanto? Quanto tempo você quer que eu deixe você ir na frente? Mano, você vai comer poeira agora, filho. Quando o farol abrir, hein. Quando o farol abrir, vai. Vambora, tio. Vambora, vambora. Se não abrir, mano. Se não abrir que vai. Vambora, 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 vambora. A moto dele é boa na largada, tá ligado? Vou pegar o vácuo dele aqui, ó. Pego o vácuo dele, ficou sempre atrás, ó. 250, 260. 260, 270. O que faz que ele tá tirando um pé, tá ligado? Ele tá tirando um pé, esse idiota. Ele tá tirando um pé, ele tá tirando um pé, que eu tô ligado. Entendeu ou não entendeu? Ele tá tirando um pé, se liguem, ó. Ele vai me passar essa porra. A moto dele é bem mais rápida, mano. A moto dele é muito rápida, velho. Ó a moto dele chegando. O amigo pegou 290 aquela hora. Por que que não tá pegando agora, velho? Alguém bateu minha moto? Vou até dar uma olhada depois, velho. Eu tô achando que alguém bateu minha moto naquela hora de testar. Olha isso, a moto não vai, mano. Quarta marcha, não pega a quinta. Ó, 300. Pegou 300 aqui, mano. Quanto que é aquela moto que eu não vi lá pra comprar, velho? Não tinha essa moto lá pra comprar. Claro que não tem o transporte aqui das drogas, mano. Transporte mesmo? Pico, velho. Pico, velho. Pico. Vamos embora, vamos embora, mano. Não quero perder 10 mil não, velho. É lá nos grãos, velho. Então. Caralho, velho. A moto dele lá é muito boa, mano. Não tem arma, mano. Como que aquela moto é tão rápida assim, velho? Você é louco, mano. Eu tô com uma... H2R, mano. É lá nos grãos, tio. É lá nos grãos, tio. É lá nos grãos, mano. Caralho, velho. É o motão do cara corre muito, velho. Ah, porra, velho. É lá nos grãos, tiozão. É nos grãos, eu falei. É nos grãos, mano. Olha lá, lá vem ele também. Não, lá vem ele e nada, tio. Vem com essa não, mano. Putaria. É. Vem com essa não, tio. Ganhei, ganhei. É nos grãos aqui. Eu ganhei, ganhei, eu ganhei. Ganhou, ganhou. É aqui que é o grão. Os caras botam os grãos aqui na terra, mano. Não é com esse papo, não. Os caras botam grão na terra, né? No asfalto. Já viu grão no asfalto? Por causa do cara, tio. O grão não fica no asfalto, não, mano. Ganhei, tio. Caramou dinheiro. Eu falei desde o início que era no grão, mano. É, você vai tomar em quadro mesmo, você vai tomar. Tu quer dar fuga? Quer dar fuga? Vamos embora. Tem duas ali, mano. Não tenho nada pra dar fuga, mano. Eu não vou dar fuga por quê? Eu não acho, tio. Eu não acho, tio. Eu não acho. Eu não tenho nada aqui, mano. Eu vou devagarzinho, então. Eu vou dar fuga. Eu não tenho nada pra poder ver aqui, mano. Eu sei que eles não pegam a nós, não, velho. Já ligou, mas já tirou o cara. Vai jogar o cara aí, na frente. Deixa jogar, mano. Não tem nada contra, tira. Deixa vir. Não pega? Eu dou pro lugar fácil Oh porra Porra saia louco tio, mete o pé ai Deixa vir, deixa vir Não pega? Vai pegar mano, 250 por hora 260 tio Não vai parar não viado, o cara ta com a filipro aqui ai Não quero nem saber, não ta atrás de mim Eles nunca vão ver a cor dessa moto É, mas tem o cabelo que entrega tudo É, só se ele tiver a visão de raio x para ver o cabelo Rapaziada, eu não sei se eu ganhei um milhão Ganhou porra nenhuma Falei que era no grão Eu fui o único lá no grão, você nem foi Eu sou consciente que minha moto não chega lá Aham, mas é a sua, a minha chegou na estrada de barro Ah então, não sei como né Ah é o que, você acha que tem motor de geladeira na minha moto? Vou dar um corte aqui É ruim, não perdi essa aposta não Grão é grão mano Grão fica no chão Que que esse cara ta querendo aqui mano Dá o papo Pô, você sabe se chegou aquela pistola M19 lá? M19 mano? Eu ia perguntar ontem se eles falaram que tinha encomendado ai Queria ver se chegou Calma ai, dá um tempinho ai mano Você não é polícia não né carai, desfaçado né Não cara, eu sou mecânico pô Você é mecânico, mas ta comprando arma tio, você é doido Ué, eu tenho o porte carai Você tem porte e ta comprando arma aqui? Você sabe que ta ligado que não tem como né mano Eu to ligado, mas você ta ligado que o bagulho é caro lá pros caras né mano Mas você tem porte o que? Você é polícia carai Não pô, sou civil É, não né, deixa eu verificar Ver se eu tenho distintivo ai, calma ai Pode verificar mano, to com uma pistola aqui Tá meteu louco aqui, pode não Pode não Pode crer, deixa eu ver aqui mano Não sei se já me falaram Não sei se falaram de você De mim pra você tá ligado Não sei se é novo ai Não sei se eu sou mandrake Ah, vou fazer as paradas lá, lá embaixo É Ah, sim Não sei se ele passou a fita pro seu Conseguir a rapaziada lá Já conseguiu os caras, vai ficar lá embaixo Vai ficar lá embaixo Já, pô, ele falou que ia conversar com vocês aí Passar pro superior aí Pra nós tá fazendo a transferência lá Falei pra ele que se precisar também Eu to com uma mansão lá pra colocar as paradas Demorou, demorou Vou fazer o seguinte Vou esperar aí o estudiota aparecer aí Que a gente desce lá e mostre o local pra você mano Fechou Demorou? Vocês, esses caras aí que você conhece? Esses caras tá chegando aí? Aquele da caminhonete lá sim Esse daqui não Deixa eu ver quem é esse cara aí mano Esse cabelo de vocês mano Tudo degradê Eu vou cortar ele e cresceu pô Fala aí irmão E aí irmão, tranquilo ou não? Depende porra Que que você quer? Então, quero o produto aí pô Que produto irmão? Pô, quero o produto que você vende aí né irmão Então fala a parada corretamente carai Calma aí meu Tá calma carai Baixa a bola aí carai Baixa a bola e fica perto do carro Porra Esse cara fica puto mano Carai Aquele mecânico ali Ele que vai fazer os negócios pra nós Deixa eu explicar A gente tem uma área A gente vai usar essa área lá na cidade Pra expandir a favela Tá ligado? A gente vai expandir esse local mano Deixa eu ver aqui Calma aí O cara falou que é M19 Deixa eu ver se tem alguma M19 aqui O Mk2 O Mk2 Carai O cara comprou em Mk2 Calma aí Tem munição Tem munição de M19 Mas não tem a arma É mano Infelizmente não tem a arma É Não tem Tem a munição se ele quiser comprar Calma aí Deixa eu ir lá falar com ele E a série vai acabar esse mês hein mano Já vai se despedindo tio Calma aí mano Calma você tem as paradas ali Só um segundo aí Tranquilo mano Então irmão Lá a parada lá Só tem munição mano Se você quiser comprar Ah vai mesmo Só tem munição lá pra vender Beleza Então tá saindo a quanto? Tá saindo 10k sem munição hein? Você comprou por 10k sem munição? É que eu sou morador né E você já comprou uma vez Sem munição? Comprei uma hein Então demorou Passa aí 10k aí Vai passando aí que eu vou lá pegar Achei que não sabia que você queria comprar Quanto você tá querendo? Então irmão Eu queria uns 50 mil mano 50 mil Vou lá em cima ver quanto que dá Isso eu já te volto aqui com a parada Fechou Deixa eu só falar pra tu irmão Eu sou morador aí tá ligado? Você é morador? Isso Já tá em dia mano Tá tudo certinho meu parceiro Tá tudo certo Depois a gente vai checar essa parada aí Não confere aí Demorou Demorou Calma aí Esse cara velho Ele deve tá me xingando de um jeito mano Vocês não estão entendendo velho Deixa eu pegar essa parada aqui Eu já vou descer logo mano e vamos ficar para lá e para cá igual marionete velho chegou chegou vai o que valeu se não for esse preço daí só me dá um salve demorou 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 valeu deixa eu ver esse cara aqui mano fala irmão não quero não você quiser até pagar valeu para o seguinte eu paguei para 67 dá 50.250 velho beleza pode ser pode ser tipo assim ó para mim fechar mais aí quanto que vocês tem aí o máximo ou é mas depende do dinheiro que você tem mas tem tudo velho tem tudo aí mas não é que esses outros dias que eu vim aí não tinha agora tá lotado você tem que 200 mil para comprar aí não tem mano a maneira que eu pega só esse 52 então para ir devagarzinho né não ficar sem dinheiro também 50.250 passa aí que eu te passo 67 passa aí conta descartar 25 aí mano caralho passa logo sou trouxa cara da porra é o carro do cara mano parece 52 mil quanto vou mandar 53 é 50.250 mano o cara quer mandar mais dinheiro para esse burro mano é conta descartável e o tolhão né exatamente aí deixa eu te passar aqui irmão só perguntar uma pergunta para tu aí como que eu desativo esse cabelo calma aí que eu vou você tem que ir lá no cabeleireiro mano calma aí que eu vou pegar o restante ali calma aí cabeleireiro lá mano ele corta e deixa zero ficar careca porra ah boa deixa eu falar eu tô com mais um dinheiro na mão aqui se quer aproveitar aí mano já pega já essa parada aí passa aí que eu vou passar porra você é idiota caralho passa esse dinheiro logo sou trouxa deixa eu ver quanto que tem ali ó 3 400 aí demorou vou trazer tudo em parada aí já volto porra que demora do caralho mano porra ele dá 50 viagem velho ae mano certinho 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 termina lá só voltar aí mano demorou se quer confie confie as informações lá ou tá suave irmão qual que é seu nome mesmo irmão é lucachapa irmão lucachapa vai de pôr de pôr de qualquer coisa a gente dá um contrato aí com você mano valeu 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 bom trabalho aí mano bom trabalho não pega a polícia não tio a polícia ainda fuga para cá não e caralho não tá de boa tá de tempo aí mano vendeu as parada aí demorou lá trouxa do caralho se a polícia pegar ele vim para cá vai tomar bala mas vai ficar esperto tio parado seguinte vou dar um cortezinho aqui quanto que foi tudo aí ele me passou três e quinhentos então 63.500 eu tenho que passar 63.500 só tá de boa velho vou dar um cortezinho já volta aqui velho que é só dá um sal só que eu troquei de roupa ali entendeu porra mas você precisa bater a moto em mim caralho caralho bateu não porra isso aqui mas você quebrou o chão quebrou a parede velho porra mano porra você tá doido velho caralho por muito menos aí os cara já foi embora velho você tá metendo louco hein velho leva mal não cara puta que parada paradão aqui velho você meteu o louco velho desculpa aí quer dar um socão para descontar pai porra socão não dá uma bala dessa aqui para testar como é que é que que ela fala aí fala aí mano já tô coçando o dedo não irmão que isso vem falar para tu aí que tá em promoção lá as blusinha lá tá ligado que blusinha mano essa aqui pai tem essa aqui na promoção lá ó lá onde mano a lojinha de roupa caralho essa blusa aqui do mila entendeu promoção porra é pra numa leva duas pai você tá metendo louco hein mano é nada caralho caralho tô quase pegando esse cordão seu por causa dessa merda que você fez hein velho é porra leva ele aí ó tô com mais um lá em casa vai levar ele né mano tá de boa tá de boa mano deixa eu ver ali com o cara que tem alguém suviando aí mano deixa eu ver aqui quem é aqui ó vou guardar o bagulho ele vai lá vai lá mano seu cabaço do caralho furar esse pneu seu fala aí irmão tem barraco para vender aí tem barraco tem algum barraco aqui irmão você tá vendo algum barraco casa então é casa tio tem casa para vender aí mano para esses cara aí não é barraco de cimento caralho que que é esses cara aí não tem nada ué você tem algum problema aí com esses cara aí não para aparecer mesmo sem ser eles também não tem nada que que é tem barraco não tem barraco não tio cara tá falando que não tem barraco não mano mas tem produto aí quer comprar não que tal unidade setenta setecentos e cinquenta mano e aí vai querer aí bim tá saindo lá para vender ainda mas esse aqui tá da pura esse aqui é outro e essa aí outra coisa tem informação para vender mano já comprou informação para vender já eu comprei com o mano ainda e tem quantos dias isso aí quatro dias já quatro dias tá contando né mano deu sete renova hein mano eu sei pode crer vai lá vai lá vai lá o cara chegou aí dá uma porrada de moto velho olha só que ele fez velho tá que pariu velho cara faz o seguinte eu vou dar um cortezinho eu vou dar um cortezinho vou lá para cidade lá eu vou ver que eu vou fazer mano aqui fica parada aqui mano vai ficar só isso aqui tá ligado tá osso mano eu tenho que desenrolar esse negócio logo lá de baixo mostrar para o mecânico local tá ligado os cara demora muito quer ficar por aí mano vamos para a rua e meter um louco aí você tem pistola tem vamos para a rua pô não vou ficar parada essa porra aqui não agora então para pesta de moto aí que eu tô de carro tem tem putz senhora eu não sei se minha moto vai para duas pessoas qualquer coisa a gente arromba aquela moto ali mano que o masterpick já era velho já é já deixa eu até vai lancer vamos lá vamos lá tá vambora mano vambora porra esse carro aqui não tem como ser pego não né tem não não piloto não piloto sou eu ninguém me pega na fuga na fuga não bota o cinto tá ligado bota o cinto caralho esse carro é bom aí mano eu não vou nem atirar mano mano olha esse carro velho 2 milhão eu te vendo também que isso velho 2 milhão 2 milhão não tava nem aqui caralho que que é você quer subir as montanhas aqui calma 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 a parada seguinte é tentar achar alguém aqui nesse local né mano tá osso mano dá uma passada aqui de moto não viu ninguém velho quer meter o louco na cidade velho não cidade é muito ruim né porque que é muito ruim lá o grão a gente já foi não tem ninguém lá mano na cidade dá feio tinha um maluco no grão esquisito é mas será que ele já tá vendendo aquele cara vamos lá vamos lá no processador e onde que vende talvez né talvez ele já fez a boa para nós aí já tá com o dinheiro na mão imagina que beleza 2 milhão aí já fez de step tem aquela caixinha ali de boa então se eu capotar eu continuo né mano que aí já deu até uma estreada já calma olha aqui olha as grades que tem aqui pode capotar duas vezes ou mais cara é carro de rari isso aqui né é olha as grades olha só mano até é louco mano a visão desse carro é muito boa velho tá pegando 200 mano um carro desse é doido ele pega até mais na visão já vou até passar por aqui já para estar já amortecedor do carro mano aqui ó a visão olha aqui mano caralho acho que aqui não sobe não não é não é sobe não é já é um pouco é um pouco inclinadinho mas aqui né não é transforma eles não que ótimo levou a pedra levou pedra o caralho nem encostei olha essa visão de visual aí ó como é que essa visão de visual aí ó já vem por aqui já enquadra o cara aqui embaixo exatamente só que não tem ninguém mano maravilha bela, bela local, bela local aqui aqui é um local muito bom maravilha, maravilha nossa o maluco não tá vendendo ele tá pra... mano se esse cara não tiver aqui velho ele deve tá pegando migalha por migalha lá em cima que isso o carro roda sozinho mano que isso mano oxi eu virei o carro carro do nada fez 360 mano olha aí com certeza então ah ele lá, vai ele lá mano é ele mano vamos pegar esse carro e vou desmanchar vai 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 vou enquadrar enquadra eu vou descer já vou descer aqui vale nossa as coisas até sei que é tio peraí 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 agora não dá nossa mano eu não vou falar que eu acho que esse cara eu sei quem é tio peraí irmão eu quero o seu carro tio quero o seu carro mano não pô o carro é meu meio de transporte é mas é o nosso agora carai abre ali tio abre o carro mano agora é meu meio de transporte você entendeu mano é meu meio de trabalho é o meu agora carai abre ali mano vai tio vai tio abre o carro ali mano peraí 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 o que mano vai carai pronto a rua na cara dele porra ai carai quem é quem é quem é que pega o carro ali deixa eu ver o que que tem dentro do carro do cara aqui deve ter só grão só grão só grão mano faz o seguinte então pega os grão ali mano pega o máximo de grão que você conseguir vai lá só metalizar aí o aspas aí clicar no pega os grão pega os grão lá vai lá vai lá eu vou dar uma coisa de chá mano pega os grão bota aí no chão aí e você continua pega os seus grão vai 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 tira os grão do carro vai vai rápido pode levar pode levar quer o grão não pode levar de boa de boa bom trabalho pra tu trabalha mais pra nós é nóis calma aí tio calma aí tio calma aí tio você não é bom piloto não vambora 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 você tirou o celular dele? claro vambora vambora a melhor coisa desse carro olha aí cadê a placa desse carro? vamo vamo é o que que você falou? esse carro nem tem placa filho maravilhoso vambora vambora você desmancha esse carro aí já a gente já vai atrás de outro já mano eu vou seguir os nossos nossas vambora preciso vem vem segue segue mano a gente tá devagar vambora vambora vai botar a turba não画 não画 cê num hitaram ainda bem esse carro aqui eu nem preciso andar na estrada tê vê perdeu esse carro também come one 人民 ja nem ta perto amigos Ah, tem um caminhão lá na esquerda, tá vendo o caminhão lá na esquerda? Ah, encostado lá na esquerda Tô vendo não, mas vai lá Tá vendo não? Lá na esquerda lá Aonde? Na esquerda lá Tô vendo, vai lá, vai lá Caramba, é, tá maneiro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não, volta aí, volta, volta, volta Continua, continua pro local Ah, isso aí Só vai aqui, calma aí Ih, esse caminhão aqui, velho Acho que é daí, pô Ah, você tá metendo louco, mano Caminhão de festa, caralho O bagulho é uma casa, assim Ah, velho E aquele carro com um negócio de ET em cima, mano, lá atrás? Esses carros tinha que ter como roubar, velho Caramba, tem uma magra no carro Pô, esse carro serve muito bom, mano Será que ele anda na água? É, pô Se paga Pô, vou testar, hein, mano Vou tentar atravessar lá pro outro lado, lá Será que dá, velho? Vamos ver se minha pistola nova tá calibrada aqui, ó Aham Caralho, que massa Eu vou meter o pé pra dar uma acelerada Olha lá, o outro batendo a cabeça Olha o cara batendo a cabeça, velho Ah, caralho Ah, mano, é muito bom, mano Bate de novo, trouxa Aliás, guarda o que fez Aliás, guarda o que fez Essa porra aqui é... Desmanchou aí, desmanchou? Quanto é? Tá pras minhas habilidades aí com uns 40 segundos Demorou, vai ser lerdo, hein, mano Não, rapaz, tamanho do carro A habilidade dos caras aqui já tá em performance de 10 segundos, velho Tamanho do carro Tadinha, o carro é muito grande, tá ligado? Mas tenta pegar uma peça boa, o turbo dele, tá ligado? Vem com o pneu dessa porra aí Não tem como botar aqui dentro não, velho O carro tá meio ferrado aqui, velho Demorou, demorou Seguinte, guys Eu vou dar um cortezinho aqui Assim que a gente pegar outro cara a gente já volta já Vamos pegar aquele carro velho aí, mano Foda-se esse carro velho aí, mano Vê aí, vê se tem alguém Vê se tem alguém aí dentro Vamos sair já Vê esse carro, vê se tá funcionando Vê aí, vê aí Já vê se esse carro tá funcionando A gente leva esse carro velho, mano Ninguém vai olhar o carro não Caralho Ué Porra Aí é de empresa, eu acho Do lenhador Lenhador? Isso aí, mano Vambora, vambora da loja de roupa ali então Vai, 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 rapaz Não tem ninguém não Alguém deixou o carro aí vazou, mano Já deixou o carro ali Deve estar longe de Deus Calma, calma, calma Será que tá aqui? Não tem não Tem ninguém não, mano Tem nada Caralho, mano Cadê esse pessoal, velho Porra Mano, tá por aqui, velho A praça de passar ali é muito na cara, mano Não, daqui a pouco alguém vai ver nós aí Daqui a pouco, velho Aí os homens vão chamar os homens Não tá labrado, gente Não tem nada, tipo A gente vira pra cá e ninguém vê nós, mano O funcionário nem pode aqui, né Pode não Também não tem ninguém aqui Vamos passar lá dentro da mecânica aqui Rapidão, ver como é que é Dá um bom dia, né Espero sentir a potência Ali vem A gente tem carro pra carinhinho, mano Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Cadê o carro aqui na frente ali para HU IBE die Calma, calma Calma, calma Calma, calma Carlinho Calma, calma 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 Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar Vai tirar? É foda, atira não, atira não O que a gente vai tomar na cara Ele já foi para a polícia Olha o carro da polícia lá atrás já Vai, 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 mano O carro da polícia já está atrás já Meu pai do céu Olha para trás, olha para trás Nada com nada Ela está lá no fundo, lá no fundo eu vi Lá no fundo Eu vi lá no fundo Pode ficar de boa Caralho, bichinha Pega Vambora, vambora Você é louco A ver que eu tenho visão, vocês não viram porra de polícia Não, não viu a visão Caralho, visão Não ver visão é foda Eu falava que a minha visão está tão boa Eu nem vi quem vocês abordaram Ah porra, era um poche O cara não parou, meteu o pé Tinha que tirar na cabeça Que vagabundo Ah, ia meter bala no pneu Mas como é que a gente ia levar o carro A intenção era pegar o carro e o dinheiro A intenção era matar o cara e pegar ele e o dinheiro Ah, mas aí que tá mano O que você quer nunca vai ter né tio A intenção sempre é multiplicar o resto Vai 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 Rouba aí, rouba aí Cuidado com o cachorro dela que ela vai pegar você hein O cachorro dela Como assim que apontou a arma antes porra Nossa, apontaram a arma antes mano Ô louco, vocês são juvenil Calma aí Um cachorro tá correndo Calma aí, calma aí Vamos ver o outro Acho que não tá na época dos peixes né mano Quando a gente vai dando fuga mano Pula reto aqui Pior né mano Pior que dá mesmo, tá ligado né A ré aqui ó A ré aqui ó A fuga vai direto Dá ideia pro Pedro aí Que você vai ver se não Pula direto aqui Quando cai na água Você já pega sai E já vai direto pro barco velho É, deixa o barco ali filho Exatamente Ou o barco já fica aqui embaixo esperando A gente já cai em cima do barco E continua andando É uma ponte ilustrativa velho Ou se não pega aquela rampa ali do trem ali ó De cima ali ó Bota dentro da água A gente continua tá ligado Vira um... Vira um trenzinho de parque velho o carro Aí primeiro a gente tem que chegar aqui né É, primeiro a gente tem que chegar aqui tá ligado Aí depois desmontar tudo certinho E botar dentro da água Pra não enferrujar também Aí tudo funciona corretamente velho Caso contrário dá errado Vai, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar hein mano ó Aquele carro lá é impossível Aquele carro lá é impossível Que ele tá mais rápido que nós velho É um gol velho É o Tonho é meio gordo mas... Não, 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 não Ele tá chegando já Tá chegando já Tá chegando, tá chegando Ele vai ter que parar Mas ele tá vendo que o bagulho tá ficando bom pro lado dele né Bozina, bozina e fala Aí irmão, negócio é o seguinte mano Negócio é o seguinte Encoste o carro aí Encoste o carro aí Encoste o carro, caralho Encoste o carro, mano Encoste o carro, Joe Encoste o carro Encoste o carro aí Encoste a cabeça aí Rápido, rápido, rápido Pega tudo Deixa eu ver o que ele tem Passa tudo Quero ver o carro A gente vê como deixar pelo menos os grãos Grãos, mano Você perdeu até o carro Abra o carro aí logo Perdeu o carro Vambora, vambora Deixa o carro aí Deixa os grãos Bora, bora, bora o carro Vambora É nóis, mano A próxima vez traz um carro melhor, carai Valeu Vem com essa porra de gol, carai Você tá metendo louco Quase eu perdi o carro aqui por causa de gol, mano Marca a cara dele, se ele trazer outro gol A gente já dá um jeito nele Porra, tá de brincadeira, velho Bora, bora, bora Vocês pegaram o celular, né Pegaram o celular tudo, né Quem roubou ele Quem roubou pegou o celular do cara, né Com certeza Demorou já Pode ir lá desmanchar já Vambora Vamos esperar aqui Conseguiu pegar mais um, mano Mais um foi embora, nítio Tem uma carona aí? Nada, porra Só tava só te testando Pensemente aqui as navarras Não achei que não tá funcionante, não 211 segundos com as navarras Eu vou voltar a funcionar Deixa eu, deixa eu Caralho, tem essa porra agora, mano E aí, que que deu? A roda do carro era o mais caro, mano A roda do carro ali era o mais caro Que que você conseguiu pegar do carro? As rodas, mano As rodas, meu Deus do céu, mano Puta, que pariu, velho Calma aí, deixa eu descer aqui, pula Nem para, mano Vambora, vambora, vambora Rodinha ligar leve, porra Vê aquilo ali, vê aquilo ali no chão, ali Vê aquilo lá no chão, né É bandagem É bandagem? De boa, de boa Bota o cinto Vê esse carro aqui Será que dá quanto, se desmanchar? Será que dá uma grana boa? Dá não, dá não Caralho Eu acho que dá uma grana, hein, mano Que pistola o quê, tio? Você quer ver, então? Olha isso aqui, ó Sua cabeça batendo agora na frente aí, ó Toma Eu não sei quem tá na frente Mas tá batendo a cabeça Tá não, tá não Ih, caralho Caralho Esse ferro aqui protege, mano Protege, protege Mano, é um milhão de anos pra achar um cara Eu tô achando que lá pra cima deve ter mais, velho Vou voltar lá Tô fudido, tô fudido, tô fudido Aí, ó Mira ele Não, fica parado aí A gente fica falando se ela é alguma coisa Ele... Ele foi embora, foi embora Vem, vem rápido Tem que vir rápido, mano Eu tive que tirar a máscara Achei que ela ia me abordar, fechado É louco Não, tá certo Tô tirando Semana que vem É, semana que vem amanhã Polícia Polícia, polícia, caralho Tá louco, mano A polícia vai querer vir atrás, certeza L, 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 L em cima de nós L em cima de nós, porra Puta que pariu Joga as armas fora Arma fora Vai rápido Porra, joga arma fora Joga a arma fora, mano Arma fora Tá vindo o L atrás de nós E L, velho Você não viu o L? Eu vi, mas ele passa Você tá ficando doido, mano O L tá aqui atrás de nós já Ele virou Que L, olha as ideias, mano Vou pra favela então, mano Olha pra favela, mano Tudo o L tava em cima de nós, velho Tava ali, ó Caralho É treinamento, comprovável É treinamento, sim Eu baixei que o L era um carro, velho Que tava voando, mano Do nada eu vi o L, velho Caralho Tá porra Ué, mas eles tem arma, né Mas não é coisa de arma Caralho, mas tá bem que esse carro seu é bom, mano É bom Ele freia na placa, velho, tá ligado Eu acho que é Ima, essa porra Carro é bom, né Aí eu tô fazendo o máximo que eu posso, né, mano Tô fugindo de uma PRF, um helicóptero Tá, tá fugindo Até agora eu tô vendo nenhum L É, vocês são cegos, mano Tenho culpa Tem um carro aqui Quem é? Polícia Ô, bom dia Deixa ele vir Não vai tentar vir atrás de nós É, vai Possível que ela vai querer vir atrás de nós, né, mano Deixa ele vir, tio A gente vai entrar na favela ali Que ela vai lá entrar Acho que eu vou dar uma mole pra esse carro, esse corolinho aí É, você entrar na favela vai dar uma... Esse porra aí, vai na... O carro não poderia ir, eu conheço Ah, quem dá fuga é o caralho, mano Quero dar fuga e ninguém não Quero roubar, mano Tem só roubar, tio Valeu, falou É nóis, a polícia Valeu, valeu Valeu, senhor Entra aí, entra aí que a gente resolve essa porra Olha pra cara do caralho, tio Olha lá, tá tendo roubo, mano Olha se ferrar É nóis, hein Caralho Já aproveita e conserta o seu carro, mano Exatamente Alguém bateu essa porra aí, não foi eu não, velho Dá limpadinha, né? Cê é louco, tio Os caras aí, tá evoluindo de L já, mano Porra, pula aí Caralho Eu vou ler a janela aqui sem querer, porra, mano Olha que eu tava testando Agora sim, guys Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou É, rapaz, eu fiz pirata Você foi a shadow de minha vida Did you feel? I know the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you I love Where are you? Where are you? O que?